Se tem novidade, então tem vídeo novo no canal do YouTube da Papelaria Fradelli. E olha só que legal, olha só a cestinha. E o cheiro dela é maravilhoso. Parece que você está no supermercado, numa padaria. Olha que demais. Tem o chocolate branco e tem o chocolate escuro também. Maravilhoso. Olha essa barra de chocolate aqui também, só que é toda juntinha. Sabe o que é isso aqui? Gente, é borracha e apaga super bem. Só não sei se você vai ter coragem de usar. Vamos lá aqui. Olha a caixinha. Para quem está com fome aí, não vai resistir. Olha, esse não é simplesmente igual a um biscoitinho mesmo. Muito lindo. Aqui são os pãezinhos que são borrachas também. Olha que demais, gente. Quatro unidades de torrada. Muito linda. Ah, gente, tem a rosa também. Só que é maior, né? Aqui é o biscoito e aqui é a barra de chocolate. Olha que fofura. É um... Vem 20 mini borrachas aqui. Peguei esse carrinho para mostrar. Apaga super bem também. Olha que graça. Olha o abacate. E olha a banana. Que fofo. Mini borrachinhas. Aqui tem mais borracha também, ó. Que lindas. Olha que fofura. Pode ser uma batata rústica. É muito parecido. Vou mostrar para vocês mais borrachinha que parece muito, mas não é. Olha a caixinha. O que vocês acham que é isso aqui? Borracha, né? Mas olha que demais. São balinhas de gelatina que você recebe quando você viaja de avião. Olha que demais, gente. Não é muito parecido? São borrachinhas. Aqui. Ó. Parece muito, gente. É uma coisa impressionante. Olha aqui. E vem o páreo até. Ó. Olha que lindas. E elas apagam mesmo. Aqui é um anel. Olha que legal. Tudo na borracha. Ó. A bolsa. São muito lindas. Aqui eu peguei esse aqui que eu falei, gente, parece muito aquele Slego. E aqui o óculos. O óculos é fantástico. O óculos, ele... Ó, como que ele funciona. E é borracha. Não tá lindo? Eu amei. Pra quem faz coleção, com certeza vai querer uma de cada. Pra quem é apaixonado por papelaria e por borracha, com certeza vai se apaixonar por esse vídeo. Já curte, compartilha se você é um deles e fiquem atentos porque tem muito vídeo de lançamento no nosso canal. E se você gostou de algum desses produtos, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou conhecer o nosso site que tá sim de novidade também. E aí